E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma Corridinha do ZT8 Deixa eu mandar um salve pro Deadscode, pro Percy, pro Juninho, pro Infinite, Luquinhas, pro Frenético, pro I-20, pro Vitor, pro Henrique, pro Killer Shadows, pro Kyle Spive, pro TF e para o SCP Lima Tamo junto, molecada, mapinha no aeroporto, que é o mapa das tartarugas ninjas, jovens Por que? Eu não sei, sei que todo mundo tem que ir de entorno, sei que tem que ser fantasma e é óbvio que eu não coloquei de fã Corrida Fantasma É óbvio que eu não coloquei Corrida Fantasma e a gente vai lá se matar, vamos ver o que vai acontecer aí Eu vi que tem um... Mano do céu, começou Eu vi ali o mapa, se eu der uma olhadinha, eu vi que ele é um mapa meio tenso A gente vai ver o que vai acontecer, ó, eu já tô vendo daqui a rampa já E ela joga ali pra cima e ali você entra na tartaruga ninja Tá, é bacana, a princípio é legal o negócio, né, eu já fiquei interessado Vamos ver se na hora da corrida vai funcionar, já começaram a me rodar É sempre assim, velho Eu nunca soube quem era o primeiro cara a causar o acidente nesses túneis Agora eu vi, sou eu, não, não é que sou eu, mas... Ah, o tempo não começou ali, ó O tempo não começou, a corrida não começou, gente, bugou Um cara bugou lá na largada, ó Um carinha bugou lá na largada Eu vi a galera ficar se batendo, não dá pra entender, né, mano Ó o carinha bugadão lá na largada, ó Caralho, mano, eu nunca tinha visto isso acontecer, velho Eu nunca tinha visto isso acontecer, sério Que brisa O cara bugou e aí a corrida, tipo, não começa Ó, esse é o brother que largou, ó O Lima Que loucura, jovens Aí, ó, eu tive que... Não, apareceu o caminho errado Não liberou a corrida Será que eu consigo empurrar ele? Vamos tentar empurrar o Lima Vai, Lima Vamos tentar jogar ele até a vez, gente Alguém me ajuda aqui Vamos, Lima Até a largada lá, rapaz Ah, ele saiu Ele saiu, agora vai... Ah, começou, agora começou Caralho, ele começou em um minuto Que loucura Nunca de... Mano, eu nunca tinha visto isso, velho Caralho, que loucura Bom, tudo bem, então, começou Tartarugas ninja, né, velho Isso aí deve ser culpa do Donatello Ou do Michelangelo Bom, vamos a milhão aqui Ou do Rafael Ai, tartarugas ninja Eu vou ser honesto, assim Que eu... Esses me xingaram Me xingaram Mas eu nunca consegui decorar os... As tartarugas pela cor, velho Então, tipo, eu me perco pra caramba Então eu não vou nem fazer muita referência Pra não falar asneira aqui Porque, né, a galera... Ah, não Porra, porque só eu... Não, deu certo ainda Uh, cacete... Bom, tartarugas ninja Isso aqui eu estava esperando, né Encaixar na Turtle ali Turtle é difícil de fazer É um negócio que tem que... Hum, caralho Turtle é bem difícil de fazer, mano Eu acho que não vai dar muito certo Esse mapa, não Ai, ó Ai, 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 ai Fiz a Turtle por enquanto Vamos ver, vai Hum, mas o carro tombou Que merda Vamos ver se eu... Ó, isso Me empurra, rapaz Me empurra, amigo Me empurra Ah, mas porra Mas empurrar eu e o brother não Tem que empurrar um só, gente Não dá Socorro Vai, vai, gente Vai me empurrar E, garotão Ih, leque Tô pegando fogo Mas vou pegar o checkpoint Já, vence É o que me importa Agora eu posso spawnar Foda-se Já vou ficar transparente o suficiente Pra deixar a galera um pouquinho pra trás A gente se joga na parede aqui Vai fazer mais um loop E vai pegar mais um Cadê? Peguei Não Mano Mano, eu fui a Dani do Santos Agora eu fui a Dani do Santos, jovem Vocês viram isso? Minha Nossa Senhora Eu dei três loops em espiral E... Ai, cacete Passei reto aqui Então, pessoal O que eu tava falando Ah, são três voltas Isso é um bom Isso é bom frisar É... Realmente a corrida recomendada Era ser fantasma Mas, cara Eu não vou fazer corrida fantasma Eu acho que fica, mano Paradão Acho que o bagulho louco É a gente ter que, mano Matar as pessoas Pra fazer o bagulho Eu acho que aí que fica da hora, né, véi E a corrida tem que ser dezentorno Tá? Eu não sei se eu cheguei a falar isso também Mas é bom falar Mas essa corrida aqui Foi a mais bizarra de todas, né, véi Caralho Tudo deu errado aqui, véi Tô atrás do Killer Shadows A gente tá disputando aí a quinta colocação E, aliás A linha de corte do NC Está em nós, né Eu e o Killer estamos na linha de corte Ah, mano Caralho Caralho E sabe o que é pior? Não precisa necessariamente fazer o negócio deitado, né Dá pra fazer em pé Vai, vai, vamos, Killer Vai, Killer Vai, Killer Vai, Killer Ajeita o seu carro Ajeita o seu carro, garoto Eu não tô conseguindo também, mano Ah, só precisa cair isso aqui, velho Eu preciso... Mas não estão deixando eu virar o carro, mano Olha isso Eu não tô conseguindo enxergar Alguém precisa me bater pra eu virar pro lado certo Vai que tá dando, vai que tá dando Isso, galera Continua Não desiste Isso Vai que deu, vai que deu, vai que deu, vai que deu Calma, não Vira... Aê, me... Eu tô travando a pista, velho Eu vou ter que spawnar Ai, que agonia Não dá, mano Eu travei total Eu travei... Eu posso traficar aqui eternamente Que não vão conseguir me soltar, velho Pior que o meu medo é Eu sair e aí outra pessoa travar Apesar que o meu carro daqui a pouco vai explodir, né Essa é a verdade Então vamos lá, vai Respauna Vamos arriscar, né, mano Porque se eu não spawnar A galera vai ficar toda travada ali O Deadstroke tá aqui embaixo Eu fui pro oitavo Que é um problema bem grande Que agora eu deixei a linha de corte bem pra trás Encaixei o Turtle Ótimo, ótimo Um belo Turtle, jovens O Deadstroke ali mandou um salve Eu não tinha visto Salve aí, Deadstroke Muito obrigado aí, pessoal Pela participação de vocês E mais essa pistinha muito legal E a gente conseguiu fazer mais um aqui, jovens Ah! Boa, não explodiu o carro A gente vai destombar ele agora Para o ladrinho Pegar o checkpoint Tô em sétimo No NC Eu tô tomando NC neste exato momento, né Então é bom que eu capriche aqui O E20 terminou em primeiro lugar Deixa eu ver O pessoal e o segundo e terceiro lugar Já vão terminar também Agora só resta nós Mano, ralarmos aqui Pra não tomar o NC, né, velho Porque o bagulho tá doido mesmo, doido Vamos lá Eu vou tentar fazer mais um Turtle A Turtle é difícil de fazer Porque depende muito pouco de você, né Pelo menos no momento que ela tá de ponta cabeça ali Pré, né Antes do negócio ali Depende, obviamente, 100% de você a Turtle Mas na hora que você tá ali deitado Mano, é muito sorte, né A sorte influencia muito na... Ah, isso aí é o Deadstroke Caralho Vamos ver se ainda assim vai dar, velho Ah, não deu O Deadstroke não caprichou A galera travou Calma, gente Eu preciso me posicionar Não dá pra ficar brincando aqui, mano Aqui Descobri uma brecha no sistema Descobri Descobri uma brecha no sistema, jovens Eu preciso caprichar aqui Calma que meu carro travou Dá uma jogadinha pra cá assim, ó Ah, não Caraca Eu precisava ter acertado ali o negócio na mira, velho Putz, a grila Ó, dá pra patifar By the way, dá pra patifar É que eu optei por ser... Ah, não Não sei onde eu tô mais Me perdi Me perdi completamente Caralho, eu não sei onde eu sou não, mano Mas deu certo Terminei ali, ó Turtle O carro já vai cair na posição direitinha Eu estou na linha do corte, senhores Sem medo de não jogar no fantasma Estamos aqui nos últimos... Nos últimos segundinhos da pista Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Não só com esse vídeo Mas com todos os outros Estamos quebrando todos os recordes do canal Muito obrigado, pessoal Espero vocês numa próxima Um abraço do Patof Até lá E valeu!